Se pá, eu nem queria ser playboyzão na fita Bolso cheio de dinheiro e a mente loca, nem vira Graças a Deus sou favelado, sofrido de muita fé Feão pra caralho e faz sucesso com as mulher Ligando pra nada, é um dia a mais, um dia a menos Sei lá, eu tô vivendo, vivendo avançado Tipo milênio à frente, muita amor no coração Cheio de ódio na mente, vivendo no Brasil País do carnaval, muita merda envolvida Insatisfação geral, pau no c*** do Bolsonaro Liberou porte de ar, minha ecusão Pra nó não mudou nada, cheio de passagem Com o passado obscuro, hoje tô regenerado Mas só a escória do mundo, o governo é assim Te marca e prejudica Não há ver bandido, cê nunca sai dessa vida Não arruma trampa, não arruma nada Cê tá descendo a ladeira, logo menos vai pra vala É isso que o governo quer O traficante matando o noiado Seu filho esticado no barro Que pena, morreu baleado Os verme que matou, mas diz que foi bala perdida Gera a revolta da quadrilha Que merda de hierarquia Onde o presidente que é o topo do topo Tem jato cheio de cocaína e libera arma pro povo EU SEI QUE DEU DEU TUDO QUE EU QUERIA POR PLAYBOY Mas ele ama nós, ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por PLAYBOY Mas ele ama nós, ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por PLAYBOY Mas ele ama nós, ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por BOY Cê fila da puta ainda inveja o pouco que a gente tem Fé E eu pensando que o prefeito era uma merda Mas o presidente chega a me dar nojo Convive na classe rica roubando o bar a família Pra nós veneno todo dia A meta dele é ver o pobre morto E tem os pobre que apoia o bozo Criando lei pra não passar as fogo Se me investigar, seu cargo vai pra ONU Vou te desonerar, cê vai virar o povo Vai passar as fogo, cê vai viver com o povo Manipulando o povo Subornando a polícia Presidente de merda Reza e peça todo dia Paz na vida do pobre Fé, misericórdia pela minha vida Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por Playboy Mas ele ama a nós Ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por Playboy Mas ele ama a nós Ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por Playboy Mas ele ama a nós Ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por Playboy Mas ele ama a nós Ele que tá por nós Mas eu sei que Deus deu tudo que eu queria por Playboy Mas ele ama a nós Ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por Playboy Ele que tá por nós Eu sei que Deus deu tudo que eu queria por Playboy